O Estação Brincar é uma ação da Prefeitura de Itapevi para valorizar os jovens atendidos pela assistência social do município. É muito satisfatório ver o sorriso no rosto deles e saber que tão pouco da gente pode transformar o sorriso de uma criança. A maior importância é para mostrar para eles que o que mais vale hoje em dia é a infância, que é uma coisa que está tão perdida hoje em dia. E muitas das brincadeiras que a gente faz aqui, eles nem sabem como que é, que é uma coisa já que vem da nossa geração. Então eu acho que é muito importante para eles terem esse momento criança. Participaram do evento cerca de 500 crianças e adolescentes. Além de oficinas e brincadeiras, a ação teve salão de beleza, atividade de circo e muita comida. Aprovei, é muito legal. Futebol de sabão, desse brinquedo e outro ali. Aí eu gostei e aprovei. Eu já vim aqui uma vez no dia do Papai Noel, mas não tinha esses brinquedos, só tinha outros. O Mitapevi com crianças felizes. Essa é a cidade que a gente quer.